Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, o novo reforço do Corinthians acabou de se despedir do seu antigo clube e falou da expectativa de jogar no Coringão, fiel torcedor. Antes de acompanhar o que ele falou, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito pra fortalecer a caminhada, tamo junto, fiel torcedor. Olha o que falou o novo jogador do Corinthians, Christian Barleta, fiel. Acompanha comigo aí. Cara, o que eu tenho pra falar desse grupo é gratidão, né? A gente não tinha um grupo, tinha uma família realmente aqui. Tudo isso que a gente viveu nesse Paulistão foi maravilhoso. Acho que a campanha que a gente conseguiu fazer é fruto do nosso trabalho. E é o que eu tenho pra falar, cara, é gratidão, é agradecer a todos os companheiros que... Sem eles isso aí não seria possível, né? Isso que eu vivi no Paulista por ser meu primeiro, a expectativa era grande. E eles conseguiram me ajudar, desde o mais experiente ao mais novo. Acho que a nossa convivência ajudou muito a gente fazer essa campanha no Paulista. E, cara, só tenho a agradecer a eles, agradecer a comissão, agradecer a Deus por me proporcionar a viver esse momento. É, cara, é só o orgulho que eu tenho pra falar, né, desse nosso Paulista. E agora tem a reta final aí, que eu tô torcendo muito pra eles, pra coroar essa nossa campanha no começo do ano aí, pra ganhar a taça independência. E a sua expectativa agora com o novo clube, nova camisa, o que você imagina pra você aí? Cara, é expectativa igual quando eu fui começar o Paulistão, eu tô realizando um sonho. A expectativa é a melhor possível, eu vou trabalhar pra dar meu máximo sempre. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Boa sorte, Cristiano. Obrigado. Você é corintiano, é bom, Betão? Demais. Boa sorte, Cristiano, é uma paroleta, nação da vida, e o Paulista só é brincadeira.